A ideia da Agenda 21 e da Relidelis, aquele desenvolvimento sustentado, vir aqui para trazer para a comunidade do Cabral esse enriquecimento em projetos, em atividades, em trabalhos ambientais. O LEPAC é um laboratório de extensão da Unicamp. A Unicamp é uma universidade lá em Canvinas. A doutora Aglin, por exemplo, é pesquisadora lá da Unicamp, que está sentada aqui e veio essa semana para dar uma palestra sobre plantas medicinais. Ela é chefa de um departamento lá na Unicamp que cuida das plantas medicinais, da produção, da coleta. Aglin é um contato importante dentro da universidade porque ela põe os produtores de plantas medicinais em contato com grandes empresas. A Paraty já faz e tem feito com o LEPAC um projeto muito forte de plantio de árvores na beira da estrada. A Resiliência é uma empresa de consultoria ambiental. Quer falar um pouquinho os donos da Resiliência? Então, a Resiliência, como o Fernando falou, é uma empresa de consultoria ambiental. A gente está no mercado há cinco anos. A gente presta consultoria para todo o Brasil. E mais recentemente a gente se mudou para Paraty querendo desenvolver projetos de conservação na região da Costa Verde. E aí a gente, através do LEPAC também, está viabilizando esse projeto junto com vocês aqui no Cabral. O que é essa história chamada de carbono compensado? Precisa entender um pouquinho essa história de aquecimento global, que está derretendo o Polo Norte e está derretendo o Polo Sul. Queimando mato, combustível, gasolina, petróleo e a gente jogando muito carbono para a atmosfera. Esse carbono faz uma capa, o calor entra e não sai. Então, está aumentando a temperatura a cada ano e vai dar caca. Então, no mundo inteiro tem programas de compensação de carbono, que é o seguinte. A gente chega para uma pousada, para um hotel, para uma empresa e fala assim. Durante o ano, você usou isso de luz, produziu isso de lixo, você jogou para a atmosfera uma tonelada de carbono. Se a gente plantar para você 13 árvores da Mata Atlântica, durante 20, 30 anos, essas árvores vão retirar essa tonelada de carbono da atmosfera. Se você se sente responsável e preocupado com a natureza, faz o seguinte. Paga não sei quanto, que a gente põe 13 árvores para você retirar, as árvores retirarem da atmosfera o carbono que você, durante o ano... Mas onde você vai pôr essa árvore? No cabral. E você cuida dessa árvore? A gente cuida. Se pegar fogo, a gente planta de novo. Quer dizer, não pode pegar fogo quando a gente planta árvores de compensação de carbono. Então, nos últimos anos, a Unicamp, o Lepac, conseguiu pegar recursos de muita gente, porque tem uma calculadora, para colocar essas árvores na beira da estrada e para colocar árvores aqui no cabral. Então, nós estamos fazendo isso. Aproveita e faz o corredor ecológico lá, né? Que é fazendo, aqui no cabral, é fazendo um corredor ecológico, juntando um fragmento de floresta com um fragmento de floresta. As vantagens disso são óbvias. Todo mundo sabe. Começa a aparecer água em mina que estava praticamente secando. Volta a ter passarinho, diminui a quantidade de mosquitos, de borrachos, de não sei o que. Tem um monte de vantagem ambiental. Quando você olha daqui de Paraty, da praia, do mar, você olha assim para a montanha, você vê tudo verde, lindo, bonito. Então, você fala, nossa, que mundo verde, né? Só que a hora que você vira o espigão, você só vai encontrar floresta assim lá na Amazônia. Você vai andar milhares de quilômetros antes de encontrar de novo toda essa riqueza, toda essa diversidade. Então, isso tem um valor que quem mora aqui em Paraty não enxerga muito. Isso daí, ó, você mete floresta nisso aí tudo. Se eu querer plantar depois alguma coisa, Dá a resposta. Eu vou responder. Aí o meio ambiente vai, vem em cima de mim e fala, Não, rependo, rependo, eu vou responder. Eu vou responder. Você só pode cortar um pé de mar. Essa pergunta... Eu vou responder. Quando aquele Eduardo Godói fez aquela carta e falou, Olha, põe a árvore lá no Cabral, na comunidade do Cabral, no bairro do Cabral, Tá bom, eu pedi para ele assim, Então, me dá um mapa dizendo qual é o zoneamento lá. A Graziella Barros, que é funcionária do Ministério, Ela é técnica do Ministério, passou esse mapa para a Unicamp. Essas áreas verdes escuras aqui, ó, onde está o Morro do Turvo, Essa área verde escura, essas áreas verdes escuras aqui assim, Então, lá em cima, é zona de preservação da vida silvestre. Ali, velho, quem não pode construir barraco, Você não pode botar antena ali, você não pode fazer nada. Porque o Ministério falou assim, ó, essas áreas... E, ó, tem nascente, essa bolinha azul aqui é nascente, ó, Nascente, nascente. Então, o Ministério falou assim, ó, Vai mexer em zona de preservação da vida silvestre, Eu vou lá e prendo. Não pode. Ah, mas é um barraquinho só, Só quero ter uma paisagem bonita para ficar vendo aqui. Não pode. É zona de preservação. Pega outras áreas que outras áreas podem. Aí, aqui, você tem essa zona cordeirosa, É a zona de expansão residencial e turística. Olha, aqui é o núcleo lá do Seu Domingos, do Julho, O Ditinho está por aqui, está vendo? Toda essa área aqui, você pode expandir, pode construir. Então, você pega, marca o terreno, pega a planta, Vai lá na AFA do Caio do Sul, Fala, eu quero construir aqui. Ele vai olhar aqui, vai olhar aqui e fala, Ah, pode. Hã? Esse terreno é um terreno bom lá para antigo. Vou te contar. Está aqui, ó, ZCZR, Zona de Crescimento da Zona Rural. Na zona rural, você pode pôr animal, pôr gado e pôr plantio. Isso aqui são leis nacionais, servem para o país inteiro, Para o Brasil inteiro, não é só para o Cabral, não. Tem o potencial no mercado de criar essa rede, Esses pontos de observação. E quando esse ponto de observação de árvores Traz uma questão cultural junto, Ele fica muito mais interessante, né? Para quem está vindo visitar. Então, esse é um mercado que está aberto para todo o Paraty, Que a gente ainda precisa descobrir os lugares, Descobrir os bichos, onde eles estão, E organizar esse mercado turístico para cá. Então, falando em viveiro, Eu tenho uma área, era um lugar que é uma casa, Era dar seis por seis. E tem água perto, dá para fazer o viveiro, né?